Salve galerinha que falou é o Elton, hoje a gente vai reagir mais um vídeo lá do canal do Gamer Bizonho Super estandão reagindo e rindo muito com os membros e mensagens do chat Hashtag 11, esse é o 11, é um bem mais antigo né Bora ver o link do vídeo hoje na abaixo na descrição pra você ir no canal dele, se inscrever, assistir outros vídeos lá do canal dele E deixa o like aí que você não tá dando mais like né não é? É importante mané Ó, vamos parar de trazer hein Bora pro vídeo sem mais falação Play Ninguém vai ganhar mais um centavo Falando de vagabundo Ela é menos pior, mas nem cristã é Ah Outras ela é da Ubanda, achei macabro, mas ela é bonita Meu amigo, eu me envolvi, fã, 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 fã Fã, 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 fã Oxi A indústria, ela controla a vida desses caras Ó, as bruxinhas, filhas de Mara A mãe da minha ex chama Mara, o que eu faço? E aí? Mas é a ex, mãe da minha ex Já era, já foi Caraca Caraca Mito Aquele mito Eu tô afim de alguém, sabe quem? De você, I love you, problema seu Qual? Pra mim tá mais do que esse cara agora é só deixando like Só você dando like É só dando like, cara Milzinho like, pô, nunca mais bateu mil like aí, ô bando de vagabundo Pô, que trabalho aqui tem que deixar o like Que isso, cara Que isso, cara Olha Deixa o like aí, mano O conselho escreve com S Não com C, cara Mas que merda é essa? É Júnior Enéas Acabei largando Ah, cara Olha o Júnior Enéas de novo Lembra do Júnior? Opa Eu te lembro Acabei largando as duas meninas nessa semana E acabei partindo pra outra Segui o meu conselho Olha lá Que legal Ela é menos pior Mas nem Cristã é Caraca, a decepção dele Ela é menos pior Mano, o Júnior Enéas é um moleque lazarento, cara Não, cara Com as outras, ela é da Ubanda Achei macabro, mas ela é bonita Meu amigo Ela é da Ubanda Você tá louco, cara Não, tem que ser o cara da minha live, né, Riu? Fala sério Xand, meu colega que largou da namorada E ela voltou grávida de outro homem Pois ele foi lá e casou com a mulher grávida de outro Ah Oh, ai não Foi Xandinho bonitinho Foi Xandão bonitão Xand Por obséquio Poderia tirar, senão vou cagar Obrigado Xand Xandão, compartilha uma playlist no Spotify pra treinar Você vai chegar no Spotify 80S Rock Ante Pô, brabo 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 More than in the dead Põe Oi, ai Daora Vou precisar, hein Eita Bolsonaro, melhor presidente Acho legal Em caminho de cobra Tatu caminha dentro Não Vixe, olha lá os caras O som tá rolando, ó Ó Hoje vou lá. Hoje eu encontro a minha mulher. Você sai iludido de casa. Chega no seu vídeo. Eu tenho filho. Eu tenho filho. Mulher madura. Os caras são foda. Gosta de mim, estamos conversando. Mas vi que ela bebe e fuma. Sai fora. Coisas que eu odeio. Ela deu em cima de mim e eu cortei por conta disso. Fiz certo? Certíssimo. Show de bola, campeão. Júnior Enéas. Eu sei que não é uma boa escolha essa menina, mas já me sinto escravo de amor. Ela disse que ia me ajudar e que nessa religião eles nos... A reação do teu entrevista. Menina, mas já me sinto escravo de amor. Ela... Mano, não dá, mano. Cara, você vai ser contaminado aí que nem o Salomão. O cara de um Salomão aí, velho. Ah, eu não posso acreditar nisso. Você deve ter que ir na cadeira. Ah, meu Deus. Comendo morango, leite condensado. Estou todo preguente porque coloquei leite condensado no umbigo. Que nojo. E deu pro seu cachorro lamber, né, ô? Seu animal bestiálico. Mas são um bando de arrombado mesmo, né? Bom dia, Superchan. Esqueci minha cueca debaixo da sua cama. Daqui a pouco passo pra buscar. Beijo, te amo. Dá uma pegada no meu saco, André. Você mudou minha vida por completo e a tornou melhor. Você fez os meus dias tristes e as felizes. Você deixou minha vida cheia de prazer. E com muitos motivos a viver. Obrigado, Alan Zoca. Não dá pra mim que corresponde isso. Eu acho essa minha vida bonita. Estou olhando pra ela. Cavala. Ela é uma cavala. Bicho é... A minha achana que você tá olhando pra ela. Você tá lá alucinando. Bom dia, Super. Acabei de acordar e estou todo gozado e grudento. Mas ainda não levantei. Vou bater mais duas para levantar com disposição. Carlos Pilotinho. Você vai passar mais um dia enterrado nessa sua cama. Extremamente nojente e patético. Nem sua mãe tem coragem de entrar no seu quarto e limpar ele mais. Super, você tanca uma bomba atômica no peitoral? Sem dúvida, Oliver. Que eles tiverem pós-doutores hoje em dia, bicho. Porque tem menos noção do que o macaco. Você não viu que o macaco lá tava dizendo que um travesti não era uma mulher? E os caras tiraram o acesso do macaco na internet dos macacos. O que? Oxi, que papo é esse? Não, impossível. Ficou uma poeta e cancelaram o macaco. Foi um duvido. Impossível. Caralho, eu pensei que só cancelavam o onça. Porque teve aquela história da onça cansada. Porque comia a capivara, né? Nossa, seria muito grande, cara. Agora o mamaco mandava dentro. E aí o pessoal ia fazer o quê? O cara é mamaco, cara. Olha o vídeo que esse lazarento me mandou. Olha o Anderson. Olha o comentário do Anderson. O que? Jamais chegará aos pés do maior presidente que o país já teve, que foi o grande mídia. Cara, eu ia falar besteira, mas... Estragadores, filários, profissionais. Dá um gritão. Nossa, não se é brava. Ô, caralho. Eu deixei o café no banheiro. Puta que papo, mano, mano. Ô, mãe. Minha mãe some do nada, cara. Que feitiçaria é essa? Já fui assaltado. Claro que não. Quem que vai ser louco de assaltar o Super Xandão? Dando oito socos por segundo. Hoje teve um upgrade, né? A indústria, ela controla a vida desses caras. Ó, as bruxinhas, filhas de Mara. Maravilhosa. Pessoas normais hoje em dia, ó. Ó quem que são os loucos. Já meteram o Padre Paulo e o Ricardo brabo ali. A mãe da minha ex chama a Mara. O que eu faço? Ah, teve... Não vendo não, Sr. Tower. Quer paque da minha bola esquerda? Eu posso dar um zoom nela assim e falar que foi encontrado... É, o que a galera vai querer. O novo planeta da NASA, um planeta que tem pelo próprio. Vai ver os pelinhos assim. Todo Globiclob não irá acreditar que a bola do meu saco é um planeta. Seu nome é? Perdão, André. Meu nome é Bruno, prazer. Tá bom, não dá a mão, educado. Não, educado. Eu não concordo com você. Ah, entendi. O que você não concorda que eu fiz, André? Eu acabei de chegar, irmão. Mas assim, eu não concordo... É de algo de quem? Eu não vou dar a mão pra você, cara. Eu não concordo com o que você tá fazendo aí. Tá, tá, mas com o que você não concorda? Acabei de chegar. Acabei de chegar, não sabe por isso. Nossa, que saco esse cara. Quem que tá disposto a matar realmente, eu não recebi ameaça de morte. Eu já vi esse moleque de preto fazendo vídeo já. Se alguém já foi perseguido, fui eu. Doutor Enéas forjou a própria morte e se disfarçou de Super Xandal. Nunca se esqueçam, Enéas forjou a própria morte e se disfarçou de Xana. De Xana, o que é isso? De Xana, vai se fuder. Mas se há vazamento, ele foi um rácter, o vazamento não tem tanta importância. Se há vazamento, foi um rácter, e o vazamento não tem tanta importância, o que que se faz? Se trata como? Não, não, não. É triste, cara. É triste. O cara ri porque ri, mas é triste, cara. Então, esse raciocínio... Que raciocínio, mãe? Que raciocínio. Ele é uma bomba tônica em cima do sistema de justiça desse país. Já tem dois reais. Não falou nada. Meter sem casar aí fica fácil. Xan, xan. Se fuder. Por quê? Porque você não deveria ter feito, né? Porque você está se compulsando a algo que não vai te levar a nenhum lugar. Como eu já disse, eu adorei essa frase e cada vez eu falo mais ela, né? Você conhece algum homem que fala com orgulho quantas vezes ele se masturba por dia? Oxe, é só perguntar no chat. Não, é hoje. Você está disputando por ano, não é por dia. Aqui é disputar por ano. Ah, eu bati mil e quinhentos. Aquele mano ali é daquele canal de sobrevivencialismo, se eu não me engano. Eu não conheço. É, eu assisti, eu assisti uns vídeos dele já. Quinhentas? O meu foi mil e oitocentas. Eu fui duas mil e seiscentas. O que é que anda com a barriga pra trás? O que anda com a barriga pra trás é a perna. Nossa, Lucas. Hã? Isso é a pontuação dessa barriga, tá bom? Aí não tem como. Aí ergue qualquer peso. É só a barriga da perna. Nossa. Cara, é um cimento, é um galho. Eu senti que meu marido está enfeitizado. Enfeitizado. Ó, Gabi, eu acho que você foi enfeitizado, viu? Esse português aí. Os dígitos na tela aumentaram 100 mil. Vamos supor que apareceu. Não existe dinheiro, muro, nem qualquer outra coisa. O que ela vai comentar? Vazou. Mano, é a mulher do Rodrigo Góes, cara. Vocês são idiotas. Ah, do Rodrigo Góes, bravo. Também é do Rodrigo Góes. Ela é fisiculturista, né? Vocês são idiotas, hein, cara? Vocês são idiotas, cara. Olha como vocês prestam. Olha como vocês prestam atenção nisso, velho. Esse maluco está cheirado, hein? Ô, louco, é amor antigo, pô. Esse maluco não está bem, não, hein? O policial ainda pergunta, você pega a mim, pô. Poxa, ele está rendendo, é que hoje em dia o policial é youtuber, tá ligado? Ele está rendendo, nada de senso aí, pô. Como é que, como é que tanca um negócio desse? Ela não sarra bem, não. Desculpa, senhor. Ele meteu outro, desculpa, senhor. É o filho da puta. Que liridiba pomete clareia em sua consciência nessa jornada. Todas as bênçãos das artes ocultas a você, meu querido. Meu dedo, senhor. Sai fora, ô, Sire. Meu dedo, senhor. Vai pegar no meu saco, seu satanista de merda. Você apanha de chinelo Havaiana. O Havaiana, Havaiana não. Havaiana de Baus. Direto do Rio de Janeiro, ó. Ipanema. 190 de que? E acha que vai conseguir fazer o que quiser, só porque é presidente. Vai ser isso aqui. Você conhece isso aqui? Já aprendeu a escrever? Já aprendeu? Sabe escrever alguma coisa? Sabe decretar? Ninguém vai empenhar mais um centavo! Muito bom. Muito bem feito, né? Você não tem noção do que se consegue fazer com isso daqui sendo presidente, ó. É, o pior que é verdade, né? Parece a sua rola grossa do caralho. Pena que você é burro e careca. O fumo é careca, né? A Índia se torna o quarto país da história dos seres humanos a pousar na lua. Caramba, velho! Puxa vida! Agora a humanidade vai pra frente, caralho! Você não vai pra lua! A nossa tá mentindo pra você! Jandão, meu amigo se envolveu com uma mina crista. Iludiu ela só pra tirar a virgindade dela. Depois largou ela. O que acha? Vai pro inferno. Continua o seu nome dele? Simples. Simples assim, velho! Ah, então você ficou com ciúme. Pô, mano, mas o cara meteu louco assim, hein? E aí eu tô lá, de repente aparece assim, Casimiro, 27,90. Acabamos de perder a maior live da história. Aí eu falei, cara, mas não pode ser o Casimiro, né? Que Casimiro vai saber que eu existo nesse negócio, cara? Aí eu falei, não, não é tal. Ele me mandou um áudio no Twitter, cara. Que maneiro. O único shape que eu quero é você em cima de mim, metendo soco em mim, judiando. Deixar eu cheia de marca. Você tem cara de malvado, eu amo isso. Jurema, tarada. Cara, Jurema. Porque tudo tá caminhando pro final, né? Como que esse cara pode estar no espaço, ok? Com uma janela aberta, dentro da Mir, de cara pro sol, meu amigo. Tá aberta a janela? Não, cê tá zoando. Essa janela tá aberta, cara. Cê tá zoando comigo, cara. Ele abre pra tirar o fio, pai. Não, tô aqui na aula de história e o professor está tentando nos convencer que o comunismo é o certo e todos estão caindo. Cara, aí na escola, o professor matando a luz na escola. Por isso eu venho trabalhar todo dia, todo dia a gente vence o Messias que nasceu perfeito. Ah, mano, olha, de verdade, essas músicas de fundo, cês acabam com o negócio. Criam uma nova lei pra impedir que sejam colocadas essas músicas de fundo, que isso é uma desgraça, cara. Pensa super. Duas fodas por dia, dois anos, 1.400 no total. Pois é, 1.400 fodas e você fodido, todo santo dia. Pra começar, por que 3 oitão, hein? É, quando eu entrei na polícia, a gente ainda tava em uma fase que a maioria das pessoas não usavam. Eu entrei na polícia 16 anos atrás, né? Era um outro mundo, né? E na hora que eu fui escolher a minha arma, o revólver custava um texto do preço de uma pistola. E quem pagava era um pouco policial, né? Que gerava, dependendo da munição, o dobro de energia, não é isso? Arma? É? É. Hã? Sim, os caras comprar a arma. É não, pô. É? É, porra. O policial compra a arma dele. Pra poder usar, trabalhar? Oxe. É não, boy. A gente já não tá ligado. É não, pô. É sério mesmo? É não, pô. O policial tem a dele pessoal, mas a de serviço é a dele. Aí, ó. Ele tá até contando aqui, ó. É não, pô. Não acredito, não, pô. Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas eu lembro de uma época que eu tenho um parente, parente, é, eu tenho parente policial também, mas diferente, tá ligado? É, que tava falando sobre isso numa época. Da munição, o dobro de energia, não é isso? Era a diferença de 20%. Aí, no catálogo lá, eu quero esse. Aí, eu comprei um revólver de 6 polegadas, um revólver do Coringa. Em qualquer delegacia que você entrasse na Bahia, até policial militar e tal, do Revolução Metropolitana, ele não sabia me dizer o meu nome, mas o cara dizia, não, foi um cara do Revolvão, o cara do Três Oitão, não é isso? E era um negócio muito característico, e quando eu sacava a arma, a galera da Polícia Militar, todo mundo não sabia quem era eu, não pelo meu nome, nem cargo. Caraca, né? Só pela peça. Três Oitão. Mas já pensou, cara? Todo mundo de pistola, um maluco, um Três Oitão na cintura. Três Oitão é bom, mas é tão bom, tipo assim. É, pra confronto, né? Não sabia o nome dele, mas sabia quem era. Quando a gente olha pra escritura, Vilela. Olha, finalmente, cara, um vídeo sem música de fundo. Puxa vida. Não pode ser. Agora acaba o mundo. Não é possível que é verdade isso. Vai começar a tocar alguma música lazarenta. Ok, então diga-me tudo sobre isso. Quem, pera, então quem fez isso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É tipo aquela mulher que viralizou aquela pequena que ficava andando de quatro e o cara segurando ela na coleira? É isso que você conhece a sua primeira vez? Meu Deus do céu. Que vergonha do caralho. Miau. Percebem? Estão conseguindo entender o mínimo? Do porquê que o ser humano vai acabar? Nephilim, demônios, a guerra espiritual. Vocês acham que isso aqui é o que? É o marketing? Tamo junto, tudo nosso. Muito obrigado aí, todo mundo que acompanhou. É tudo nosso, galera. Canaio. Os caras são muito idiotas. Ai, meu Deus do céu. É isso, cara. Pô, cara, que bizarro, né? Afinal, aqui é assim que eu não dá pra comentar, né? Mas bom vídeo, tá? Bom vídeo. O pior é que uma pessoa entra na onda e depois vem um bonde tardado atrás, tá ligado? É, pô, é triste. Imagina pra ele estar aí, ela tava com um cara ali pelo jeito, né? Aham. Vamos supor. Aí o cara tá com essa mulher e ele vai apresentar pra família, tá ligado? Família de pessoas normais. Tá ligado? Pô, não dá, gente. Não dá. Esse mundo tá perdido mesmo. Acho que já tá na hora de, né? Né? Acabar logo com tudo, né? É. Acabar com tudo logo e pronto, cara. Pô, da hora. Muito bom vídeo. Se você gostou, já sabe. Se inscreve no canal, ativa, deixa o like. Deixa o like também, pô. Não sai do vídeo sem deixar o like não, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.